Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e aqui estamos nós para tirar o atraso, porque hoje nós vamos tratar dos melhores jogos grátis para iOS e Android dos meses de outubro e novembro. Só lembrando que os links para tudo que eu mencionar aqui estarão na descrição do vídeo logo abaixo. E começamos falando de um jogo de tênis, o que não tem sido muito comum nas plataformas móveis, pelo menos não nesse estilo com gráficos mais realistas e tudo mais. Pois bem, Ultimate Tênis tem o diferencial de trazer uns elementos de RPG a esse esporte que eu achei bem bacana. Você vai ganhando experiência, vai evoluindo e esse tipo de coisa, o que é um chamariz legal, acho que vale a pena conhecer. O segundo de hoje é um velho conhecido, quer dizer, é de uma série de RPGs conhecidas no iPhone ou no Android, que é o Zenonia. Eu curiosamente comecei a jogar o primeiro Zenonia no Zeebo. E aí depois ele recebeu um monte de sequências, mas esse aqui difere um pouco do convencional porque é baseado no modo online. Então às vezes pode lembrar alguns de algo próximo a um Ragnarok e tal. É interessante. Sempre que rolam esses joguinhos de corrida com visão por cima, eu me empolgo. E com o Free Racing Zero não foi diferente. Os comandos são bem simples com a touchscreen, os gráficos são simpáticos, um estilão meio desenhado em 2D. E vocês estão vendo aí uma cena do início do jogo, mas depois ele vai ficando bem desafiador. Sei que já rolaram muitos jogos de corridas parecidos nos últimos tempos, mas é de graça, não faz mal tentar esse também. HeroX é um jogo de plataforma com estilão 8-bits que me chamou a atenção porque eu vi uma foto dele na internet com uns personagens que se pareciam pacas com heróis da Marvel e tal. E não era impressão não, eles parecem mesmo. Aliás, esse X ou X no nome não deve ser coincidência. Mas enfim, é um estilo de jogo que me agrada bastante e as animações dele também são bem simpáticas. Eu joguei e curti. Você olha pro Eternal Arena e fica sem saber exatamente do que se trata. Porque de início parece alguma coisa como Diablo, mas se você presta um pouquinho de atenção vai ver que ele também tem uns elementos de MOBA ao estilão League of Legends ou Dota. E é por aí. Esse jogo é uma espécie de mistura que pra mim torna até um pouco mais simples de penetrar no gênero MOBA que pode parecer meio complexo demais à primeira vista. Certo, hora de falar de um grande lançamento dos últimos meses. Alguns de vocês já tinham até pedido pra eu fazer um vídeo só sobre ele. Enfim, ele é gratuito, então tá aqui nesse quadro. É o Dead Effect 2. Um FPS meio assombroso que se passa numa nave espacial. Assim como o primeiro, né? E a sequência não trouxe lá tanta coisa nova em relação ao original. Mas eu curti, pacas, uns elementos de RPG que foram implementados ao longo da campanha. Tá aí o Dead Effect 2. Agora falamos de um tipo de jogo mais simples, mais bonitinho, mais amigável. Esse é o SkySquad, algo próximo ao gênero Shmup ou Shoot'em Up. Mas com controles simplificados pra touchscreen e não exatamente um bullet hell, como a gente geralmente associa ao gênero. Mas é um tipo de lançamento que sempre me interessa. E esse tem o plus dos visuais que são agradáveis, assim como a trilha sonora. O primeiro Traffic Rush pra mim foi daqueles apps que você baixava e dizia Ah, vou jogar só uma partidinha. E de repente se via jogando pelo menos umas 20 seguidas pra conseguir melhores resultados. E isso meio que permanece aqui no Traffic Rush 2. Pra quem não conhece, você tem que ir tocando na tela pra evitar que os carros batam um no outro. O que com o passar do tempo vai exigir muita atenção, muito reflexo e tal. Eu recomendo fácil esse. Bom, esse aqui foi um lançamento que chamou a atenção primeiramente pelos gráficos. Tem muita gente chamando o After Pulse de, digamos, um sucessor do Modern Combat 5 no quesito visual. Pra quem quer, por exemplo, testar um aparelho novo que pegou e coisa do tipo. Ele é realmente bonito, mas também tem uma parte sonora bem trabalhada. E é todo baseado em combates PVP online. Então, recomendo-se ter uma conexão minimamente decente, pra não fazer feio aqui. E pra terminar temos ela, a esperada sequência do Real Boxing. Esse é o Real Boxing 2 Creed. Que, como alguns de vocês devem supor, tá vindo na onda do novo filme Creed, que se passa no universo do Rocky Balboa. E acho que não evoluiu muito no termo visual, que era um grande chamariz do primeiro. Mas, vamos levar em consideração que o primeiro gera bonitão pacas. Pois bem, pelo menos a campanha tá um pouco incrementada. Pros fãs de Rocky, ele aparece aqui e ali. No geral, é um jogo que merece ser conferido pra quem gosta de boxe, de luta ou simplesmente gráficos legais nas plataformas móveis. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostaram, por favor, cliquem em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, cliquem em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Siga-me nas redes sociais e hoje eu vou ficando por aqui. Deixa um abração pra vocês. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho